olá olá meus amigos direto no assunto direto aqui no vídeo olha só que legal gente aqui ó tô terminando aqui gente aqui a gente tá com dificuldade de madeira teve que emendar alguma madeira ok mas quando terminar a forma vai ficar legalzinho porque a gente usou aqui esse truque aqui ó vocês estão vendo aqui ó mostrar pra vocês aqui ó que legal aqui ó olha só mostrando pra vocês aqui ó embaixo nós temos a tábua a tábua de 15 ok só que em cima a gente fica difícil a gente saber exatamente a bitola porque o que eu faço eu vou cortar aqui um ferrinho eu corto esse ferrinho aqui ó eu corto esse ferrinho aqui ó de 15 centímetros e vou pondo aí ó coloquei aqui ó coloquei mais um aqui ó aonde eu vou apertar um arame aqui em cima apertei o arame aqui então o que acontece eu coloco um ferrinho então ela tava não vai fechar gente então eu posso apertar aperto legal a tava não fecha olha que legal aqui ó maravilha entendeu todinho aqui ó mais um aqui ó mais um ferrinho aqui ó esse ferrinho aqui ele é sensacional aqui nós temos outro aqui ó então a forma fica tranquilo não vai ficar nem mais mais estreita nem mais larga com esse ó ferrinho bem apertado aqui muito apertadinho mesmo então muito legal ó olha só aqui ó muito legal mesmo aqui ó então isso aqui é para quem tá aprendendo gente isso aqui é maravilha aqui ó eu não fiz vídeo de como montar a caixaria que eu já tenho né então aqui eu coloquei um arame aqui ó coloquei um arame aqui no meio isso aqui vai ser uma viga de 50 após fecheio coloquei um arame aqui aqui tem quatro peças de cada lado e aqui embaixo coloquei mais uma uma rama toda amarrada aqui ó para que além da além de tá pregado eu preguei aqui ó preguei aqui aqui usei prega de duas cabeças ok então olha só então tudo assim ó então para não correr o risco gente de não abrir amarrei com um arame todos aqui amarrei aqui em cima coloquei aqui as tábuas ok gente vamos que vamos né que o tempo está nublado e parece que quer chover tempo legal né olha então aqui eu tô montando aqui a laje já tem vídeo aqui ó maravilha tudo bem então vamos que vamos né e então ficamos por aqui com mais esse vídeo gente rápido 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 então um forte abraço vocês aí que estão no meu canal gente muito obrigado tô filmando aqui de pertinho mesmo mas assim deus possa abençoar não esquece do like de vocês aí hein compartilhe esses vídeos aí gente zé maria lima está por aí trazendo conteúdo dicas simples mas que pode ajudar aí na construção civil tá bom forte abraço seu joinha aí foi tchau tchau olha só que beleza aí ó olha só que paisagem linda aí já ó nublado aí tá a carra calosão olha que céu maravilhoso que deus proporcionou para a gente hoje a maravilha foi tchau tchau gente